A paz invadiu o meu coração Ele tenta mexer de paz Como se o vento de um tofão Arranca-se os meus pés do chão Onde eu já não enterro mais A paz fez um nada em bolsa Invadiu o meu destino, rapaz Como aquela grande explosão De uma ruba sobre o diabão Fez nascer o diabo da paz Eu pensei, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Para a beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é milagres Onde o mar arrependia O lamento de tantos anos Onde as paz Onde as paz Alei Onde as paz